E dançar pra ela é mais de um hobby, é quase como uma profissão Seja sertanejo, funk ou vagode, ela sempre vai tá mexendo o porcão Tu tá sorridente e muito atraente, mexe com a mente, é gostosa demais Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai Rebolando assim eu não aguento novinha, dizendo pra frente e pra trás Assim tu mata papai Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai E dançar pra ela é mais de um hobby, é quase como uma profissão Seja sertanejo, funk ou vagode, ela sempre vai tá mexendo o porcão Tu tá sorridente e muito atraente, mexe com a mente, é gostosa demais Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai Assim tu mata papai Assim tu mata papai Rebolando assim eu não aguento novinha, dizendo pra frente e pra trás Assim tu mata papai Assim tu mata papai Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai E dançar pra ela é mais de um hobby, é quase como uma profissão Seja sertanejo, funk ou vagode, ela sempre vai tá mexendo o porcão Tu tá sorridente e muito atraente, mexe com a mente, é gostosa demais Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai Assim tu mata papai Assim tu mata papai Assim tu mata papai Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai E dançar pra ela é mais de um hobby, é quase como uma profissão Seja sertanejo, funk ou vagode, ela sempre vai tá mexendo o porcão Tu tá sorridente e muito atraente, mexe com a mente, é gostosa demais Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai Assim tu mata papai Rebolando assim eu não aguento novinha Dizendo pra frente e pra trás, ai 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 Assim tu mata papai Assim tu mata papai Caí pulando aqui na minha frente ou na vinha, assim tu mata papai Música 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 A CIDADE NO BRASIL